Oi, gente! Voltei! Eu andei meio sumida, né? É as correrias, né, gente? Trabalho e outras coisinhas. Os dias andam passando tão rápido, né? Quando vê a noite seu. Tem semana que eu faço dois, três vídeos, mas ultimamente eu não tenho feito aqueles top 5 mais usados da semana e por aí vai, né? Mas às vezes a gente fica assim mesmo, um pouco cheia, né, das tarefas do dia a dia. Às vezes elas aumentam um pouquinho. Mas vamos lá pra falar de um maravilhoso aqui que eu tava pensando. Eu comprei esse perfume dia 31 de janeiro desse ano e eu nunca usei tão rápido um perfume. Em dois meses e dez dias eu usei a metade dele. Gente, eu fiquei pensando, como assim eu não conhecia esse perfume? Porque a Boticário, eu acho que eu nunca comentei aqui em nenhum vídeo, mas eu acho essa linha Glamour a melhor linha da Boticário. Que é uma linha que fica fixa muito bem, né? Ela fica na pele, sabe? Aquele cheiro assim que fica por horas. Tem o Glamour tradicional que eu sou apaixonada nele. Eu usei três frascos dele. Eu não tenho vídeo dele aqui no canal, eu creio que não, porque quando eu criei, eu já tinha enjoado dele um pouco. Mas eu gosto. Breve eu vou comprar outro dele, né? Porque eu gosto muito do Glamour tradicional. Tem lá dentro o Glamour Miríade, que lembra o Miríade, aquele antigo. Ele é o mesmo cheiro, porém é como se ele fosse a versão ou de toalete, né? Então, de Glamour eu só tenho ele. Tô querendo comprar o Glamour Fever, que eu gostei muito, né? Mas eu assistindo as resenhas da Flávia, e ela fala muito desse perfume aqui, gente. Ela ama esse perfume. Daí eu fiquei curiosa vendo assim ela falando, né? Eu falei, eu vou dar uma olhada. Como que eu nunca provei esse perfume? Eu já tinha todos. Tinha o Glamour, que foi uma edição especial. Aliás, um não, dois. Que foi o Glamour Nuit e o Glamour Exuberance. Gente, eu tô falando tudo quanto é Glamour da Boticário, eu compro, eu já tive. E eu amava aquele Glamour Exuberance. Daí a Boticário, como sempre, tira os melhores de circulação, né? Outro dia, tem uns dois anos, mesmo ele descontinuado, eu comprei um site, mas ele não veio bom. Ele não fixava nada. O Glamour Exuberance, imagina, era uma bomba, né? Então, quando o perfume fica descontinuado, eu tenho que saber, assim, de quem a gente compra. Porque nem todo mundo armazena ele bem. Apesar que o perfume não tem validade, mas dependendo de como você guarda, né? Já viu, né, gente? Bom, esse perfume aqui, eu conheci ele de primeira, quando eu borrifei na Boticário, eu pedi pra menina, ela veio me dar uma fitinha, eu falei, eu não quero uma fita. Eu só gosto de sentir na pele. Daí ela borrifou na minha pele, eu de primeira me apaixonei. Eu falei, como que eu não conheci ele antes? Gente, eu fiquei assim, o musk dele é perfeito. Perfeito. E aí, eu fiquei lembrando qual foi o perfume que eu usei tão rápido, porque eu não decantei ele. Decantar, pra quem não sabe, é fazer ML vender, né? Então, eu não vendi decante dele. Teve algumas pessoas que perguntam, mas eu não tive coragem de vender, porque eu gostei muito dele. Breve vou comprar outro dele, porque às vezes eu acabo vendendo. Perfume, eu decante, compro de novo. É assim, apesar que eu gostei muito dele, mas assim, eu já usei bastante. Foi um perfume que eu, eu fiquei assim, boba. O frasco é lindo, né? Olha aqui a caixinha dele. O frasco dele, é uma coisa assim, louca, né? E olha onde ele tá, ó. Você olhando assim, ó, tá vendo? Ele já está praticamente na metade, ele tá aqui, ó. Tá vendo, ó. Esse perfume, gente, ele é perfeito. Ele é aquele perfume nude, aquele perfume em segunda pele, sabe? Ele teve na minha pele, assim, uma projeção de umas duas horas. Ele projetou bem. Depois, ele fixou umas sete horas na minha pele. Fica aquele cheirinho maravilhoso, sabe? Eu acho que ele fixou até mais, que eu coloquei ele, eu durmo tarde, né? Então, eu coloquei ele no outro dia, quando eu acordei, eu senti aquele cheiro maravilhoso, assim, sabe? Que você mexe e fica sentindo o perfume, aquele aroma gostoso. Ele tem uma íris bem equilibrada, maravilhoso esse perfume. Eu acho, assim, que no momento ele tá sendo o melhor glamour. Eu provei o glamour fever, tô louca pra comprar. Muito bom também. Mas, assim, são propostas diferentes, né, gente? Então, vamos lá. Ele é um lançamento de 2016. Ele tem no topo bergamota e maçã. No coração tem rosa, íris e lírio do vale. E nas notas de fundo, ele tem o almisca e o âmbar. Poucas notas, mas, assim, o suficiente pra torná-lo maravilhoso. Ele é aquele cheirinho de bonequinha. Um cheiro de princesa. É um cheiro, assim, ele me lembrou, assim, minha adolescência, sabe? Aquela pureza, né? Então, eu... E ele, o que destacou em mim foi o musque. Acho que é isso que eu fiquei encantada nele. O musque e o âmbar. Só que o musque, muito mais. Porque eu conheci um narciso, uma época, aquele narciso, a essência de narciso. Ele tem aquele musque, aquela limpeza daquele perfume, sabe? Ele me lembrou ele. Então, assim, ele é uma versão do narciso mais em conta. Que não é tão em conta, né, gente? Eu paguei nesse perfume R$146,90. R$146,90. Alguns falam que é caro. Eu não acho que é caro, né? Porque, às vezes, pagamos muito mais num perfume importado. E esse perfume aqui, ele não tem diferença de um perfume importado. Ele não é aquela bomba que vai longe. Aquele perfume que projeta longe. Mas ele é um perfume muito sexy. Muito, sabe? Aquele perfume sedutor. Que você quer estar se cheirando, sabe? É uma coisa bem aconchegante esse perfume. Ah, tá. E eu, na minha adolescência, meus 14, 15 anos, eu tinha um perfume que ele era musque. Eu não sei se era da Natura, água de musque, uma coisa assim. Então, ele veio, assim, na hora veio na minha mente aquela lembrança. Aquele musque bem trabalhado. Aquele musque antigo, sabe? Aquele musque gostoso. Não é aquela coisa, quando eu falo antigo, não é porque, né, gente, assim, é vintage ou coisa assim, não. É um musque bem trabalhado que você quase não vê nos dias de hoje. Você só vê aqueles perfumes bem, né, nos importados, né? Aqueles perfumes bem caros, de nicho, né? Então, cara, quando eu senti isso aqui, eu falei, como assim? Eu nunca vi esse perfume na minha vida. Nunca nem, assim, passou pela cabeça, né? Eu ouvia por longe, assim, alguém com o frasco dele. Mas aí eu pensava, todos os glamour têm um frasco bonito, né? Então, ele foi um glamour que eu não dei muita confiança, sabe? Tem outro glamour aí que eu só provei e não me adaptei muito. Bom, não lembro, mas ele ainda tá em circulação. Acho que é o único que eu não tive e não tinha esse daqui. Mas os outros, eu já conheci todos. Sempre que lança, eu comprando. E esse aqui, essa maravilha, eu não conhecia. Eu falei, não, não acredito. E eu sempre vou ter ele. Já vou procurar outro porque... Houve rumores que ele vai ser descontinuado, né? Novidade, né? Como sempre, abuticado, descontinuos melhores, né? Não sei por quê. Porque alguns dizem que quando ele tira um perfume de circulação é porque não tem boa saída, que não é o caso desse lindo aqui. Eu acredito que ele teve boa saída, sim. Mas, talvez, sejam rumores, né, gente? Porque ele é perfeito, esse perfume aqui. Você quer conhecer esse glamour? É muito difícil você passar, conhecer e não querer levá-lo pra casa, fazer backup, ter como assinatura. Eu que amo a nota de musk, né? Esse aqui caiu muito bem, né? Caiu muito bem em mim. Tá bom, gente? É isso, gente, que eu tinha pra falar desse maravilhoso aqui. Eu pensei, eu vou falar logo dele porque eu nunca... Sério, eu não lembro qual foi o perfume que eu comprei e usei tão rápido, em dois meses, assim, pra usar metade dele, né? Tá vendo onde ele tá, ó? Ele vem assim, né? Então, é isso, pessoal. Um grande beijo pra vocês. Até breve com novos cheirosos, novos perfumados.